Nós tivemos essa boa notícia, que também não é de agora, mas foi aprovado para colocar vigilante armado em todas as escolas públicas e privadas. Isso é muito importante para toda a nossa categoria, nós perdemos muito porque vigilante sempre teve nas escolas e eles tiraram os vigilantes e isso aí nos deixa preocupados não só pelo fato de diminuir a quantidade de vigilante, mas aquela tranquilidade de você poder trabalhar e saber que o seu filho também está muito bem protegido, tendo vigilante ali trabalhando. Então não é o fato somente das vagas, as vagas são muito bem-vindas, mas também a tranquilidade de você saber que seu filho está lá estudando enquanto você está trabalhando e tem um vigilante armado ali para poder proteger. A gente passou por vários atentados, digamos assim, nas escolas e isso é muito triste quando acontece e mais triste ainda a gente sabendo que poderia ter um vigilante armado ali e não teve. A gente sabe que o primeiro escalonamento do uso progressivo da força é a presença do profissional de segurança. Quando a pessoa está mal intencionada, tanto para roubar ou para fazer uma maldade, ela vê que tem um vigilante armado ali, ela tem uma chance muito grande de desistir. Ela pega e sai, vai cometer um crime em outro lugar que seja mais fácil para ela. Então quando ela vê que não tem vigilante armado, está tudo aberto, não tem segurança, só os professores ali, ninguém está armado para proteger nada, fica muito fácil para ele poder tomar uma decisão de cometer um crime. Agora nós temos 104 pessoas ao vivo agora, show de bola nossa audiência hoje ao vivo. Já vou mostrar a tela do computador, então vamos ver essa lei que, entenda, tá? A lei não foi votada e aprovada, foi aprovada numa comissão. Aprovada nessa comissão, ela vai para outras comissões, então já está passando já em etapas, né? E aprovada nessas comissões, vai para a votação, então, antes da votação é a hora da gente entrar em contato com os deputados e falar da importância disso para a nossa categoria e para os filhos dos profissionais também, uma tranquilidade, né? Eu sei que é importante demais as vagas de emprego, mas a gente entende como duas notícias boas, porque é bom demais você trabalhar tranquilo sabendo que a sua família está protegida e você está fazendo seu trabalho ali despreocupado, sem esse tipo de preocupação. Vamos aqui para a tela do meu computador, vou mostrar para você aqui agora, olha aí pessoal, comissão aprovada, comissão aprova segurança armada em escolas públicas e privadas, profissionais passarão por cursos específicos de gerenciamento de crises, grava isso, olha, porque eu sempre falo, o vigilante tem que se qualificar, sucesso é quando a oportunidade encontra o preparo, essa preparação você vai ter que ter também para sentar nessas vagas de emprego, vai ser uma das exigências, né? Curso gerenciamento de crise, é um curso que a gente já dá há muito tempo, porque a gente entende que o profissional tem que ter um curso específico de gerenciamento de crise, porque ele vai gerenciar crise o tempo todo aonde ele estiver trabalhando, isso aqui é muito importante, nós temos esse curso e inclusive na descrição desse vídeo eu acabei de colocar esse curso na promoção para quem está assistindo essa live, então não espera a lei ser aprovada, já se qualifique para essas vagas, beleza? Aqui tem a foto do relator, né? Ismael Alexandrino, promoção de valores cívicos e social. A Comissão de Segurança Pública da Câmara dos Deputados aprovou projeto de lei que obriga escolas da rede pública e privada da educação básica a ter serviços de segurança armada. A medida altera a lei que regulamenta a atividade de segurança privada, a Lei 7.102 de 1983. O texto aprovado é substitutivo do relator, deputado Ismael Alexandrino, PSD Goiás. O projeto de lei 3.906 de 2023, do deputado delegado Caveira, PL do Paraná, o relator manteve as iniciativas previstas no texto original, mas fez mudanças para acrescentar, por exemplo, a previsão de que as escolas tenham programas de prevenção ao crime e à violência, que envolvem ações de promoção de valores cívicos e sociais. Segundo o parecer, os agentes de segurança pública que trabalham em escolas passarão por curso de gerenciamento. Acho que aqui ele errou, tá? Os agentes de segurança privada. Ele botou pública, mas a gente sabe que é privado porque tem aqui a Lei 7.102. Então foi um erro aqui de digitação, né? Segundo o parecer, os agentes de segurança pública que trabalham em escolas passarão por curso de gerenciamento de crise para aperfeiçoamento em segurança escolar, o qual contará com a participação de especialistas em segurança pública e educação. A inclusão de cursos específicos de gerenciamento de crise e a participação de especialistas em segurança pública e educação na formação desses profissionais fortalecerá ainda mais a qualidade dos serviços prestados, defendeu Alexandrino. Segurança privada. Na versão original, o projeto também permitia a prestação de serviços de segurança privada para empresas de pequeno porte, desde que feita por profissionais autorizados pela Polícia Federal. No novo texto, o relator deixou essa autorização mais ampla, à medida em que não condiciona apenas empresas de pequeno porte. Isso aqui, cara, mostra um pequeno desconhecimento deles sobre a Lei 7.102, porque empresas de pequeno porte já têm autorização para ter serviço de vigilante. Qualquer empresa pode contratar serviço de vigilante desde que é autorizado, né? Desde que tenha uma empresa especializada, autorizada pela Polícia Federal. Você pode contratar uma empresa que presta o serviço de vigilância profissional, né? As empresas de segurança cadastradas e credenciadas pela Polícia Federal, independente se tem grande porte ou pequeno porte. Inclusive, qualquer empresa também pode ter o seu serviço de segurança orgânica. Então, isso aqui não muda nada, né? Um pequeno desconhecimento aqui da Lei 7.102, que já autoriza isso aqui. Ainda assim, o parecer deixa claro que a prestação de serviço de segurança privada deverá ser regulada pela Polícia Federal, o que já é feito, né? Que definirá sobre autorização e fiscalização desses profissionais, o que já acontece. O texto também reitera a proibição de que agentes de órgãos de segurança pública atuam na segurança privada. Então, isso aqui mostra que lá onde está escrito segurança pública foi um erro de digitação. Eles não querem que agentes de segurança pública trabalhem nesse serviço de escolas públicas e privadas fazendo serviço de segurança, porque não pode, né? Então, eu vou ler de novo aqui, ó. O texto também reitera a proibição de que agentes de órgãos de segurança pública atuem na segurança privada. Tramitação, a proposta será analisada em caráter conclusivo pelas comissões de educação, de constituição e justiça e de cidadania. Então, agora vai passar para outras comissões, né? Vai ser discutido entre outras comissões para, sim, levar para a aprovação da lei. Aprovar ou não. Então, muito importante que a gente acompanhe. Eu vou ficar aqui acompanhando qualquer alteração disso aqui para manter você atualizado. Muitas pessoas estão perguntando. Edilã, você não vai fazer o curso de segurança escolar, não, né? Um curso de especialização específica? Sim, dia 8 agora nós vamos lançar o nosso curso de segurança escolar, né? Um curso de táticas e técnicas específicas para o profissional de segurança que atua na área escolar. E esse curso, ele vai ser tanto operacional como administrativo. O que é isso, Edilã? Ele vai ser um curso voltado tanto para o profissional que está ali na ponta, como também para o gestor, né? Estou fazendo um curso voltado para a área de gestão também. Por quê? Muitos profissionais vão ser contratados para administrar o serviço de segurança da escola. Porque o diretor, ele não sabe nada de segurança privada. Então, ou esse diretor vai ter que se especializar, aprender com um curso desse, ou eles vão contratar um gestor, um profissional, uma analista para tomar conta da segurança privada. Então, muito importante você se especializar. Vai ser um curso completo, tanto para o profissional da ponta, quanto para o gestor. Então, você vai ter um curso avançado, gerencial e operacional. Então, vai ser um curso operacional e administrativo. Para entrar, você precisa entrar no nosso grupo VIP. O link está na descrição desse vídeo, porque eu vou fazer uma super promoção no dia 8 agora, sem ser quinta-feira agora, na outra quinta-feira é a sua oportunidade de você entrar com super desconto, beleza? Se você viu esse vídeo lá no futuro e já passou a promoção, o link vai estar aqui na descrição. Mas, quem comprar, adquirir no lançamento, vai conseguir um super desconto. A gente sempre fala, quem chega primeiro, bebe água limpa. Então, a sua oportunidade de entrar no link que está na descrição e entrar no grupo VIP e aguardar nossa promoção que vai ser quinta-feira, dia 8. Preste atenção nessa informação importantíssima. Se você quer sair na frente, na segurança privada, e nunca depender de ninguém para alcançar os seus objetivos, você precisa ter um currículo que chame a atenção das empresas, oferecendo muito mais do que os seus concorrentes, se apresentando como a melhor opção. Eu quero ajudar você que me segue aqui nas nossas redes sociais. Entrando aqui na descrição desse vídeo, você tem várias promoções exclusivas, e-books e treinamentos gratuitos. Mas hoje, entrando nesse link, você vai se inscrever no curso Supervisor e vai ganhar mais dois cursos. É isso mesmo, são três cursos, três certificados. Com isso, a empresa poderá usar os seus serviços como Supervisor, Inspetor, Chefe de Equipe, Vigilante Líder e muito mais. O seu currículo ficará imbatível. Então, entre no link que está na descrição desse vídeo e se inscreva agora, antes que acabe. Agora, se você quer ser um profissional de sucesso na área de segurança privada, preste muita atenção. Toda empresa de segurança precisa de bons líderes, toda empresa precisa de um vigilante líder, de um supervisor, um inspetor, alguém, um profissional com especialização em liderança. E pensando nisso, para fazer com que o seu currículo chame a atenção das empresas, eu estou colocando aqui abaixo desse vídeo uma promoção super especial, onde eu vou te dar R$200,00 de desconto no curso Liderança e Técnicas Operacionais. É isso mesmo, curso Liderança e Técnicas Operacionais, com certificado, e hoje ainda tem brevê para te dar de bônus. É só você entrar no link que está aqui na descrição e aproveitar essa oportunidade. É a sua chance de ter no seu currículo um curso tão importante que faz a diferença para as empresas, porque as empresas precisam de vigilantes que elas possam contar para ser um líder, um chefe de equipe, liderar uma equipe de segurança. Então, não perca essa oportunidade. O link está aqui na descrição e essa promoção é exclusiva somente para você que está assistindo a esse vídeo. Outra grande novidade aqui no nosso canal é que nós temos empresas parceiras que vão dar um desconto especial para você que é seguidor do nosso canal. Se você quer fazer curso de vigilante, extensão, reciclagem, posse de arma, tem vários serviços. Aqui embaixo tem o link das empresas parceiras do canal Vigilante QAP. E se você entrar lá e contratar algum serviço daquele, falar que você é inscrito aqui no nosso canal, você vai ganhar um desconto super especial. E se você é empresário e também quer ser parceiro aqui do canal Vigilante QAP, lá também tem o nosso contato para você fazer contato com a gente aqui e ter sua empresa ali como empresa parceira, podendo dar desconto aí para a área de segurança privada. É isso aí, espero que eu tenha te ajudado de alguma forma. Se você gostou desse vídeo, não deixe de dar o seu like, se inscreva aqui no nosso canal, pegue o link desse vídeo, compartilhe nas redes sociais. Eu vou ficando por aqui. A você eu deixo um forte abraço. Fui! Até a próxima! Transcrição e Legendas Pedro Negri